Eu vou mandando um beijinho pra Titi e pra vovó. Só não posso me esquecer da minha aguinha. Minha gente, o Todo Mundo Ama Pet hoje tá diferente. Galera, sabe por quê? Porque hoje ele tá muito especial. Foi gravado todinho aqui na cavalaria da polícia militar. E hoje vocês vão saber dos cuidados que os policiais tomam com esses animais que são bem grandes, mas também compartilham muito amor. Gente, eu gostava de dar uma aventura aqui. Cavalo, bota, segura firme de vai. Nossa senhora. A chapéu caiu. Caiu? Caiu. Nossa, chapéu caiu. Seu pai pega. Ai, perda aí. Nossa, eu gostava aqui. Que isso, cavalo? Ai, minha bunda. Ai, minha bunda. Ai, 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 ai. Que que é isso, cavalo? Ai, 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 meu amor. Eu tô segurando nada, não. E aí é o seguinte, antes de começarmos de fato o nosso programa, eu quero saber se vocês já me seguem nas redes sociais. Então seja você, cavalo, égua, periquito, cachorro, gato, segue lá, arroba victorsouza91, tá bom? E aí depois que vocês seguirem, corre pra cá, porque agora vai começar um programa super especial diretamente aqui da Cavalaria da Polícia Militar. Tocotó, vai. Vai, vai, Jasmin. Jasmin, não vai. Então sejam bem-vindos ao Regimento de Polícia Montada, pois é aqui que vocês vão conhecer os cuidados, o amor e a amizade que existem entre os policiais e esses grandiosos animais, que juntos com seus parceiros e amigos fazem a diferença na nossa sociedade. Aqui o cuidado, o bem-estar animal é um dos pontos mais prioritários que nós temos, né? O cavalo tem uma conformação pra que aguente o peso do ser humano e ali executar sua atividade com desenvoltura, né? É tanto que temos profissionais que tratam com isso, que é uma médica veterinária, né? Tem um departamento médico veterinário, comandado bom do Tenente, Tenente Polares, que tem toda essa preocupação. Pra você ter ideia, tem inclusive um enfermeiro auxiliar médico veterinário formado em nosso regimento, mas formado em São Paulo, na Polícia Militar de São Paulo, na Polícia Militar do Distrito Federal, que tem esse cuidado 24 horas. Quais são as principais dores que eles sentem, assim? Chegam, assim, com muita dor de cabeça, não tô afim de trabalhar hoje, vem muito cavalo aqui pedir atestado? Não, não. Geralmente eles sentem mais a cólice na questão da alimentação, do feno, né? O que acontece? O cavalo não vomita, o cavalo não vomita. Então, quando há alguma indigestão, a gente tem que fazer esse procedimento, porque aí ele vai criar gases, vai ficar cheio de gases, e esse procedimento tem que ser manual, tem que ser feito pela gente. Como você viu, né? Sempre quando há algum problema com animal, qualquer pessoa, seja ele policial, militar ou alguém que esteja aqui na unidade, perceber um cavalo numa situação diferente do habitual, já assinou no nosso médico veterinário, pra que tome os primeiros procedimentos. Amo muito o que você faz? Muito. Não me imagino fora daqui. Porque quem trabalha com bicho é assim, né? Primeiro vem o amor, depois vem o trabalho. Com certeza. E aí, gente, nós estamos entrando aqui no buffet dos cavalos aqui da cavalaria, porque, no caso, é o que eles comem. Verdade, né? Aqui é o nosso depósito de feno, onde é fundamental pra alimentação do cavalo, que é uma alimentação controlada e distribuída ao longo do dia, né? Há todo um manejo alimentar, né? Com essa preocupação de formar, nutrir o cavalo, dentro daquela atividade que ele vai executar. Ele é um esportista. Além do feno, vai ter outros alimentos, né? Pra ele, né? E eles comem quantas vezes, hein? É assim, três vezes ao dia, como a gente, como é? Não, aí tá... São, normalmente, quatro refeições. Entretanto, o feno, normalmente, se coloca à vontade. Então, ele... Não há de passar fome ali. Fica esse feno, né? Que é, na verdade, um capim, desidatrato. E ao longo do dia, tá aí a sua disposição dele. E além do feno, minha gente, também tem a ração, porque, como vocês aí de casa, ninguém gosta de comer a mesma coisa todo o tempo. Exatamente. A ração é a parte mais nutricional do cavalo, né? Que é proporcionada ao cavalo. Porque ele tá em atividade, seja qual for. Tá no esporte, tá numa atividade equestre, né? Tá num passeio aqui normal a cavalo. Essa ração é que vai dar o suporte energético pra que ele consiga executar a sua atividade. Então, por aqui, a barriga está sempre cheia e muito bem nutrida. Agora, se tratando dessa questão sentimental, como é que funciona aí essa amizade por trás das pardas, por trás das armas, por trás, realmente, desse trabalho árduo de vocês? Bom, o cavalo, como um animal doméstico, né? Ele causa uma afetividade muito grande com o ser humano. Basta você querer e se propor a chegar perto do animal. A gente conhece bem o cão, né? Ele dá o sentimento. Sem querer ali o ser humano estiver próximo, ele só faz retribuir. O cavalo é similar. Pelo todas as qualidades que ele tem, pelas todas as qualidades que ele proporciona, ele acaba cativando a nós todos. Que é um animal inteligente, um animal dócil, um animal confiável. Gosta da presença do ser humano. A oportunidade é só você se dar, né? Um pouco pro cavalo que ele retribui de diversas formas, na verdade. Há quanto tempo o senhor já trabalha com esses animais? Bom, eu tô há 16 anos já trabalhando, né? E tá com a oportunidade agora de estar comandando esse grupo. Que é o diferencial, né? Da polícia, é uma especialização que a gente tem, né? Que além de lidar com o policial, é lidar com esse outro ser vivo, né? Que é um guerreiro pra gente, né? Um soldado também que tá alinhado a toda essa estrutura de segurança e essas atividades sociais que nós temos, né? O cavalo é a prioridade que a gente tem dentro da nossa unidade, com certeza. Primando sempre pelo seu bem-estar, que é o mais importante. E minha gente, agora vamos sair dos grandões e irmos para os pequeninos, porque tem um que está dando muito trabalho. Vocês já ouviram falar na galinha invasora? Pois é, o evento que chamou a atenção nas redes sociais aconteceu no Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e, claro, um dos prédios mais seguros do mundo. A galinha que ciscava e parejava uma das áreas do Pentágono logo foi descoberta e capturada pela Organização Defensora dos Direitos dos Animais, que foi chamada para recolher a ave e devolvê-la a um galinheiro. A situação, para lá diferente e inusitada, fez tanto sucesso na internet que os internautas sugeriram nomear a galinha de Ethel Rosenberg, em referência a uma americana famosa na década de 1950. Além disso, vários comentários para lá de Hilário sobre o assunto se destacaram. Tinha gente que questionava se perdeu tentando atravessar a rua? Ou é uma espiã em missão para roubar segredos de Estado? Ela, até o momento, mantém o bico fechado, disse com humor, um jornal especializado em assuntos militares. Gente, agora vamos dar um rápido intervalo, mas fiquem ligados que logo mais a gente volta direto da Cavalaria da Polícia Militar e saber mais dos cuidados que esses guerreiros recebem dos policiais. O Todo Mundo Ama Pet Volta já já! E o Todo Mundo Ama Pet já está de volta diretamente aqui da Cavalaria da Polícia Militar e é o seguinte, a partir de quantos anos o cavalo já está apto a realmente trabalhar? O cavalo, ele normalmente nasce aqui no regimento, mas tivemos duas compras de cavalo. Quando nasce, há todo um trabalho em cima dele, que há um outro, mas quando ele inicia, quando ele está com dois anos e meio, inicia o processo de doma, né? E a nossa doma é racional, quer dizer, é feita com nenhuma violência. Pelo contrário, é cativando de forma com estímulos positivos para se ter uma resposta, domar esse cavalo e depois adestrá-lo para montar em si e adestrar também para o policiamento, onde ele é submetido a diversos tipos de exercícios e ferramentas. Com quantos anos ele se aposenta? Normalmente, ele é para se aposentar com 18 anos. Vale muito com a conformação, né? Às vezes, é um cavalo atlético e tudo, e isso pode se adiantar mais ainda, né? E há esse cuidado. No momento ideal, há uma avaliação do médico veterinário e ali é proposto a aposentadoria dele. Há um detalhe da saúde animal que a gente diz e com relação ao cavalo que começa pelos pés, né? Aí deixa eu dar uma amostrada aqui. Começa pelos pés, né? Aqui é a ranilha, o policial chega de serviço e vai fazer uma limpeza, né? Percebe que há um excesso de areia, detritos, né? Então, há limpeza. A saúde do cavalo começa realmente pelos pés. Há todo um cuidado. Um detalhe é que, uma vez por mês, ele vai tipo uma manicure, né? Aqui há um casco, aqui há a muralha do casco, né? E na ferradoria, o que acontece? Há um casquemento, né? Que a gente chama de querer realmente moldar e tirar o excesso do córneo aqui do pé do cavalo. E depois há de colocar a ferradura, né? A fixão de forma segura e com profissionais treinados e capacitados para isso. Ao todo, são 123 cavalos na cavalaria. E como podemos ver, são animais que possuem todos os cuidados. Como exemplo, temos a parceria do soldado Guedes com o seu fiel amigo, Conde do Bosque. Antes do serviço, é tido todo um cuidado com o cavalo. Desde a limpeza, verificar se há algum ferimento no animal, verificar se ele tem condições de ir ao serviço. E depois disso tudo, que ele é preparado para seguir para o serviço na rua. E após o serviço também, é tido todo um cuidado quando retorna do serviço, para verificar se houve alguma lesão durante o serviço, para dar um banho no cavalo também, né? Para tirar o suor, né? É tido todo esse cuidado, tanto antes quanto depois do serviço. Os policiais aqui, quando eles estão na folga, o cavalo também trabalha junto com o policial. Quando o policial for, o cavalo está de folga também. E muitos policiais, quando estão passando por algum problema, às vezes vêm, pegam o seu cavalo, dão um banho. Isso aí já ajuda, inclusive, né? Pode ensilhar, montar aqui pelo quartel, né? Fazer um treinamento. Então você mesmo assim, um dia de folga já veio aqui só para andar juntamente com ele? Final de semana, final de semana, estou livre, venho aqui para cuidar do meu cavalo, trazer uma cenoura para ele, dar um banho, passear com ele aqui pelo quartel, levar para comer o mato. O que nos mostra que o trabalho vai muito mais além do que conhecemos nas ruas. Tão além que podemos encontrar vários outros projetos dentro da cavalaria. Um deles é a ecoterapia. A ecoterapia passa por uma série de etapas onde a gente seleciona os pacientes de acordo com suas especialidades. O caso Gomes aqui é um policial militar que foi acometido de um disparo na região da cabeça. E a gente tenta reintroduzir ele aqui com a ajuda do cavalo para fazer ele retornar aos movimentos. Mais uma vez provando que realmente os cavalos têm uma suprema importância, principalmente quando se trata não só da reabilitação, mas também do amor, porque eu tenho certeza que esse amor que você sente quando está aí montando em cima de um cavalo realmente lhe ajuda bastante. Ajuda muito, eu agradeço muito a equipe que me ensina, que dá atenção a mim, porque eu estou sentindo evolução nisso. Eu sou muita evolução nisso. E eu vou fazer a ecoterapia. Tá bom demais. Qual o nome aqui, no caso, o que é quem? O D'Artagnan. D'Artagnan Moura Brasil. D'Artagnan Moura Brasil. É um nome forte, né? Isso, é um nome imponente, né? Aí há quanto tempo ele já faz esse trabalho? O D'Artagnan é um animal de 2007. Ele já foi do policiamento e hoje ele está servindo na ecoterapia. Ou seja, ele está afastado das atividades de rua, só na parte interna agora, auxiliando a gente com as crianças e com os policiais militares que precisam desse atendimento. Então, no caso, o policial, o D'Artagnan é o seu melhor amigo, pelo menos nesse momento que você está aqui fazendo a sua reabilitação. É sim, com certeza. Ele é o melhor amigo meu. Agora, vamos sair do chão e voar? Porque enquanto falamos dos cavalos, também temos um outro animal incrível para te apresentar. Você sabia que os corvos são pássaros renomados por alguns comportamentos exóticos? Eles conseguem imitar palavras, se lembram de rostos humanos e até usam pequenas ferramentas. Segundo um estudo, os corvos possuem maior envergadura das asas e corpos e cérebros maiores se comparados a outros pássaros. O tamanho físico garante vantagem tanto no voo quanto na briga por alimento. Graças a isso, os corvos puderam viajar longas distâncias e mais facilmente competir quando chegaram em novos ambientes. Já o cérebro avantajado é sinal de maior complexidade cognitiva e está positivamente relacionado com a flexibilização de comportamento, memória e aprendizado. Outra coisa bem interessante desse bicho é que quando criados em cativeiro, essas aves conseguem até mesmo falar com mais habilidade do que alguns papagaios, imitando também barulhos de carros, descargas e reproduzindo sons característicos de outros animais. Minha gente, vamos dar um rápido intervalo, mas fica ligado que no próximo bloco vocês vão conhecer os Cavaleiros do Futuro. O Todo Mundo Ama Pet volta já já! Galera, e o Todo Mundo Ama Pet já está de volta e eu volto aqui montado na Jasmine, essa princesa que no caso já tem 9 anos e já trabalha muito e também tem todo o amor do mundo aqui na cavalaria, tá? E se vocês estão curtindo aí a história de como funciona esse amor que os policiais sentem por esses animais e a forma como eles são tratados, se segura mais aí um pouquinho porque tem muito mais história pra contar. E uma delas é o Projeto Cavaleiro do Futuro, projeto que ajuda jovens em vulnerabilidade social. Nosso intuito aqui é, primeiro, tirar eles do tempo ocioso, né? Então eles vêm pra cá pro projeto, pra cavalaria nos contraturnos da escola e aí eles têm aula de, não só de equitação, mas de educação física, de música, de cidadania. Uma pequena amostra do que acontece aqui. A gente começa desde cedo com essa criançada e um dos princípios, dos fatores iniciais, antes deles montarem, a gente passa por todo um treinamento, ensinamento de primeiro amar os cavalos. Pra estar montando esses animais, a gente ensina primeiro o amor ao cavalo, o trato, né? A limpeza, o cuidado e então eles vão desenvolvendo esse amor e vão percebendo algumas situações até no dia a dia do animal, quando eles vão montar, vão perceber algum ferimento, alguma coisinha, eles mesmos já chegam pra gente, avisam algum desconfortozinho do animal. Então tudo aqui é voltado pro bem-estar do animal e só assim eles começam a montar. E um dos jovens que participam do projeto é o Adrian Lima, de 16 anos, que já é um cavaleiro do futuro, há 4 anos. E onde foi que surgiu esse teu interesse por cavalos, homem? Já começou já de um... fiquei lá no meu bairro, digamos, né? Tinha um amigo meu que já tinha uns cavalos. Aí eu comecei a me apegar, comecei a gostar muito desses animais. Aí foi... aí a minha vizinha, o filho dela fazia o projeto aqui, aí me indicou o projeto. Aí pra ti realmente foi tudo que tu queria? Tudo que eu queria. Aí eu juntei a minha paixão, que eu tenho pro cavalo, criei um novo interesse por hipismo, aí surgiu essa nova amizade. E aí quando você chega aqui, sai de estresse, realmente fica bem à vontade. Fica à vontade, se eu tenho algum problema, esqueço. O cavalo aqui faz pra você esquecer de tudo. Minha gente, olhem só, todo mundo ama a peste, vai ficando por aqui, tá bom? Mas se você se interessou, né, e quer conhecer a cavlaria aqui da Polícia Militar, você pode sim. Porém, isso tem que ter um agendamento, não é isso? Exatamente. Todo quartel hoje é aberto pra população, pra comunidade, né? E a gente tem o prazer de estar recepcionando a sociedade. O que a gente aconselha é que venha em grupo. De repente, um colégio que queira marcar, né, familiares que venham numa quantidade também significativa, pra gente se organizar e recepcionar da melhor forma. Então, o contato seria através do nosso Instagram, né, que seria arroba, cavalaria, PMCE. Com certeza, a gente vai estar dando uma resposta e fazendo esse agendamento. É um prazer realmente estar recebendo a sociedade cearense, né, e isso com a ajuda mesmo, tranquilo. E aí, fazer mais amor ainda, né, pra esses animais que realmente lutam pela nossa sociedade juntamente com vocês. É. Eu acho interessantíssimo esse trabalho que vocês estão fazendo, de repente, pra desmistificar algumas situações, né, e perceber que aqui no regimento, como em qualquer cavalaria do Brasil ou do mundo, o amor é algo prepoderante. E, na verdade, a gente vem aqui é fortalecer esse amor e trazer o animal como parte da sua vida, integrá-lo, né. Sorte quem tem o animal, seja ele qual for, né, que tá perto de você, da qual você vem trocar sentimentos, né. Ali fortalece fidelidade, afeição. E só tem que agradecer você como pessoa, seja profissional, seja na sua família. E aqui, a cavalaria com certeza está dentro desse referencial. Caramba. Recado dado, viu, minha gente? Então, todo mundo do Amapete vai ficando por aqui, mas não fica triste não, tá? Porque no próximo sábado, às oito e meia da manhã, a gente tá de volta. Sempre haverá uma cavalaria. Polícia Militar do Ceará, raça de fortes, povo de bravos. Legenda Adriana Zanotto